Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Salve-se Quem Puder. Bia tem segredo revelado para não morrer. Saiba tudo nesse vídeo. Mas antes, por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. A amizade de Bia e Dionísio chegará ao fim nos próximos capítulos. A ginasta revelará o maior segredo da amiga e Bia não vai perdoar. A filha de Agnes pode morrer caso decida competir. Ao receber a proposta de Isaac para participar de uma importante competição, a irmã de Kira se empolgou com o convite e deixou de lado o medo. Porém, Dionísio sabe que a amiga pode morrer caso faça isso e decide de revelar seu maior segredo a fim de salvar sua vida. Até agora, ela estava ajudando Bia a esconder da família que está treinando, além de manter segredos sobre o real estado de saúde da menina para os demais colegas. Mas vendo que Isaac é convenceu a competir, Dionísio revela tudo para o treinador, que ficará chocado com a descoberta. A Bia tem um marca passo no coração. Se a Bia continuar treinando pesado, ela pode morrer. Ela esconde de todo mundo que voltou a treinar, até da mãe dela. A dona Agnes acha que ela está fazendo o balé de irá à ginasta. Mesmo sendo alertado por Dionísio, Isaac diz que fará uma pesquisa para saber se Bia poderá ou não competir. Como assim? Não, se é treinador, sabe muito bem que uma pessoa com marca passo não pode fazer esporte de alta intensidade. É arriscado, falará a menina revoltada. Isaac procura Bia e conta que já sabe de seu problema. Possessa de raiva, a filha de Agnes garante que vai competir mesmo sabendo que pode morrer. Depois, Bia irá tirar satisfações com Dionísio. Achei que você fosse minha amiga, Dionísio. Por que você me traiu desse jeito? Falará a menina cheia de raiva. Eu só queria que você entendesse que eu só fiz isso para o seu bem. Olha, eu prefiro perder a sua amizade, se isso significa que você vai continuar viva. Sem demonstrar nenhum sentimento pela amiga, agora ex, Bia deixará claro que a amizade acabou. Então você conseguiu. Noveleiros, vocês acham que Dionísio está certa? Sim ou não? Conta para mim nos comentários. As cenas não têm previsão de irem ao ar por conta da pausa nas gravações da novela da Globo. Salve se quem puder sairá do ar por tempo indeterminado a partir do próximo dia 30. Uma reapresentação compacta de Totalmente Demais será exibida em seu lugar. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Tchau. Tchau.